De único no nada Flow Yeah Unico Mixtapes do momento Nova escola Rap é o meu vício Bom desde o início Lançou tipo o mício Barrou no princípio Mas quem me manda mensagem pra dizer Rigo a mício Facada é um mício Bitch é um quicio Esse é o meu comício E tu gostas disso Canto com magia, dizem que é feitiço Só que já não tem maca Vamos só fazer paca Sou boi pra tua vaca Caga, em todo week tem praga Deixa matar nessa saga E não tem nada Perde muito biolo Isso só acontece quando não há visão Numa panha de surpresa Tô sempre prevenido mesmo Quando não há visão Eu sou muito reto Nada que me inclina Niga falso Corto, venda China Fumo beat, flow e nicotina Posso só, controlo a tua menina Vejo muita presa Mato quando caço Sou mais velho Tu é escasso Faço ponta do Nortaço Toma bálsamo Botou em inchaço Não há caçule do game que eu não tema Impressiono ouvidos com esse tema Faço conta e pra resolver problema Tem bom barco mas o braço não rema Tô em brasa, não me toca, vou queimar Prendo niggas, não sou ando com a gema Dá-me clara e eu quero que ela gema Sou macho que carrega essa tua fêmea Mas ela é que deu bola Choras, ninguém te consola Trava condegas quando nos disseram Que somos melhores de São Gola Olha Mete os putos na linha Todos sabem que é o baralho Que metentes gritam porra Vão gritar merda Porque sabem que é o carralho Não sei porquê mas os duplos do que o Tarry Goberto mesmo são muito loucos Ele pensa mesmo em pensar Vão em rim ou em rimável Tá só vendo coisas que ninguém pensou Fazer ele faz Goberto sou muito fã Eu sei Mixtaves do momento Nova escola Ai Ai